Mesmo nos teus olhos tão profundos As durezas que este mundo te deu pra dar Vejo também que sentes que tem amor para dar Perdi-me na vida, achei-me no sonho A vida que levo não é o que quero Não quero mais nada Quando a terra se aprovar Você vai chorar, não pode nada mais Vendo essa terra, não me peça Pensando na presença de um gigante novo belo Vendo essa terra, não me peça Vendo essa terra, não me peça É tão bonito Na fechada de milagres Deus gostava de morrer Vejo nos teus olhos tão profundos As durezas que este mundo te deu pra carregar Vejo também que sentes que tem amor para dar Perdi-me na vida, achei-me no sonho A vida que levo não é o que quero Não quero mais nada Quando a terra se aprovar Você vai chorar, não pode nada mais Não pode nada mais Vendo essa terra, não me peça Vendo essa terra, não me peça Vendo essa terra, não me peça Miraculosa, viria tanto e ninguém vê Era um vidrão bonito, caprichado de milagres Deus gostava de floreir Deus gostava de floreir